A CIDADE NO BRASIL Mas quem corre atrás Olhas para mim Já não sou teu Esse teu mundo já não é o meu Andas às voltas Nas voltas que a vida dá E se tu voltas Eu não prometo esperar Já foi tempo De aproveitar Já não penso Onde podíamos estar Andas às voltas Nas voltas que a vida dá E se tu voltas Eu não prometo esperar Já foi tempo De aproveitar Já não penso Onde podíamos estar 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 Onde podíamos estar